Sou eu que no silêncio você procura O que é isso? O cara vem no estúdio e puxou uma faca para o cara, hein? Liga para a polícia aí, quem tiver ouvido a rádio, o centro de quatro, liga para a polícia O cara chegou aqui e puxou a faca Pessoal, obrigada Muito bem, muito bem, muito bem, o agressor foi embora aí, temos tudo bem, graças a Deus Pessoal que está ouvindo em casa aí, tivemos um ouvinte aí que não gostou da música que rolamos Chegou aqui puxando uma faca, mas graças a Deus tudo resolvido E será encaminhado agora as nossas autoridades aí, né? 14 e 9